Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, gente trazendo mais uma informação aqui pra vocês, dessa vez a respeito dos cartões, novo cartão do Bolsa Família. Olhem só gente, novo cartão do Bolsa Família começa a ser entregue e traz novas vantagens aos beneficiários. Então pessoal, o novo cartão com esse design aqui já está começando a ser entregue aos beneficiários aí do Bolsa Família segundo o governo federal, tá bom? O governo federal já está disponibilizando o novo cartão do Bolsa Família. Os beneficiários não precisam solicitar a ferramenta, pois o envio será realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social para o endereço cadastrado no Cadastro Único. É de extrema importância que a informação da família esteja atualizada junto ao CRAS para garantir que o novo cartão seja enviado para o endereço correto e que as famílias possam usufruir dos benefícios da nova função. Então gente, esse cartão aqui, segundo informações, né, ele é um cartão de débito, vocês podem ver aqui possui um chipzinho, vai vir exatamente dessa forma, inclusive tem vários beneficiários aí que já estão recebendo, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, tá? Já tem vários beneficiários aí recebendo o cartão e eu vou deixar aqui para vocês o comunicado também a respeito aí das entregas destes cartões, tá bom? Então é só vocês aguardarem no endereço que vocês informaram lá no CRAS porque vai ser entregue aí através dos correios. Fiquem agora aí com um pedacinho da matéria a respeito das entregas dos cartões. Foi lançado o novo Bolsa Família, com isso vai ter um novo cartão? Vai, vai vir um novo cartão. Tem pessoas que já tem o cartão do Bolsa Família que nunca deixou de existir, então aqueles cartão permanecem. Já tem gente que recebeu o cartão do Auxílio Brasil, continue passando recebendo com ele até quando sair, né? E quem não tiver cartão ainda, pessoal, não precisa fazer pedido de cartão. Ah, eu vou fazer meu cadastro para me fazer o pedido do novo cartão. Não, espere o seu cartão vir automaticamente. O cartão vem para o correio do seu município, da sua cidade. Você aguarde o seu cartão chegar. Agora, existem casos das pessoas que pedem um cartão e vêm até a mim para me cancelar aquele cartão. No cancelamento do cartão, eu já faço o pedido de um novo cartão. Isso é sempre as pessoas que pedem ou aquelas pessoas que vêm com o cartão já muito estragado, né? Que não está mais sacando nele e vêm para a gente fazer o pedido de cartão. Se não for esse caso, aguarde e vim automaticamente o seu cartão.